A ação da DERF em Varzegrande prendeu quatro pessoas com armas e dinheiro. Tem imagens desse caso? Enche a tela com essas imagens, porque... Olha aí, gente. Olha aí. Olha o flagrante sendo compartilhado com você. De criminosos invadindo estabelecimentos comerciais. Quatro, já tô antecipando pra você, foram presos em ação da DERF VG. Delegacia de repressão a roubos e furtos de Varzegrande. Doutora Elaine Fernandes está ao lado do Serginho Lapada e vai compartilhar informações importantes pra você. Olha isso, gente. Olha esse flagrante. Olha esse absurdo sendo compartilhado com você destes criminosos que invadiam estabelecimentos comerciais. E faziam verdadeiros limpas. Verdadeiros limpas. São dez horas e quarenta e três minutos. Eu tô compartilhando com você informações sobre os roubos praticados, sobre os furtos praticados, sobre as invasões praticadas. E já tô antecipando a informação pra você. Quatro foram presos. Com eles, a polícia civil encontrou armas e dinheiro. O Serginho Lapada já está na Delegacia de Roubos e Furtos de Varzegrande e já antecipa pra nossa audiência as primeiras informações. Serginho Lapada, doutor Elaine, vai conversar daqui a pouco ao vivo com a nossa audiência. Mas já antecipa pra gente os primeiros detalhes. Bom dia, Serginho. Pois é, Trindade, esta ação policial da DFV aqui de Varzegrande, aqui, ao comando da doutora Elaine, meu amigo, prendeu quatro bandidos. Mas, segundo informações da polícia, Trindade, esta quadrilha pode ser maior, tá? Eles são furtadores, utilizam o período noturno ali, entram em estabelecimentos comerciais, entram também em residências ali que eles começam ali a organizar o crime. E teve também uma tentativa em outro supermercado que em Varzegrande, só que eles desconheciam o local, só passearam ao redor, mas não fizeram nada. A polícia civil conseguiu também apreender 29 mil reais em dinheiro com este bando e também revólver, munição e cheques também de valores muito altos, Trindade. A doutora Elaine amanheceu aqui na DFVA, ela saiu de manhã já, retornou, está trazendo os detalhes daqui a pouquinho no programa Comunidade para a nossa audiência. Meu amigo, são bandidos aí que, profissionais, estavam nem aí, tranquilos, furtando, roubando, mas a casa caiu, foram presos, estão presos e a doutora Elaine vai passar todos os detalhes para a nossa audiência. Serginho, eu estou analisando as imagens do circuito, agora a gente tem imagens recuperadas da manhã, feitas pela nossa equipe que acompanhou a sua operação. São jovens, né, Serginho? Todos jovens, inclusive um deles ostentava aí uma vida ali de patrão, carro zero, carro novo, né, são pessoas jovens. E já tem passagens criminais também, eles estavam tranquilos, à vontade, como se nada estivesse acontecendo. É o famoso manso, né, o famoso bandido manso, mas a polícia estava de olho já monitorando e ontem já no período noturno, a polícia encaminhou eles aqui para a delegacia, chegaram aqui, ficaram em silêncio, não queria falar com a imprensa. E a nossa equipe trabalhando ali, mostrando ali esses cidadões aí do crime. Pois é, Serginho, pode encher a tela mais uma vez com as imagens que o Serginho fez. Serginho que tem acompanhado desde ontem esta verdadeira operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Vargas Grande. E esses jovens, e eu falo jovens porque estão na idade para trabalhar, né, estão na idade para trabalhar, fortes, uma gurizada, e aí querem só saber do mundo do crime, porque parece ser mais fácil. Mas agora estão lá, ó, Delegacia de Roubos e Furtos, terão muito o que se explicar, terão muito o que falar na presença da doutora Elaine, e depois serão apresentados às respectivas audiências de custódia. A gente fica preocupado, porque o crime de furto é um crime com uma pena muito branda no Código Penal. Pode ser que os juízes entendam que eles possam permanecer em liberdade, mas colocá-los em liberdade é colocar em risco os estabelecimentos dos meus amigos empresários e comerciantes de Vargas Grande. Os furtos, Sérgio, eram cometidos aí em Vargas Grande? Exatamente, os furtos eram cometidos aqui em Vargas Grande, acabou de chegar a doutora Elaine Trindade. Eu quero agradecer a ela, porque ela saiu de manhã. A nossa equipe estava aqui duas da manhã na Delegacia, ela estava ainda registrando o boletim de ocorrência, conversando com esses suspeitos. Ela saiu daqui já na manhã de hoje. Doutora, muito obrigado pela paciência com a nossa equipe. Doutora, eram bandidos ali, como se diz, o famoso bandido manso, né? Estavam mansos já. São quatro meliantes que estavam praticando reiteradamente furtos a empresas em Vargas Grande. Furto de grande vulto, diga-se de passagem. Somente nesse supermercado que ocorreu na madrugada do dia 22, eles perpetraram três furtos de vulto. Estavam achando que não iriam cair, mas está aí. Estão presos, estão atrás das grades. Nossas equipes não mediram esforços. Após tomarmos conhecimento dessa ocorrência, as nossas equipes saíram a campo, coletando, analisando imagens, coligindo elementos. Identificou, então, esse veículo tracker utilizado para a prática do furto de um dos meliantes, que é o líder dessa quadrilha. Na realidade, se trata de uma associação criminosa constituída por pelo menos nove bandidos. Nós já prendemos quatro, mas fica aí o recado. Os cinco não perdem por esperar, vão também ficar atrás das grades, né? Acharam que iriam praticar os furtos aqui em Vargas Grande e iriam ficar por isso mesmo? Está aí a resposta. Não vai ficar por isso mesmo. Nós vamos investigar e vamos prender, como temos feito. Doutora, a polícia também conseguiu prender com eles dinheiro, revólver, munição? Sim, esses meliantes escalaram o muro do supermercado, arrancaram a janela, invadiram o escritório, subtraíram 16 mil reais em dinheiro, mais três caixas de cigarros, avaliadas em 18 mil reais. Nossas equipes lograram isso, tem a prender em poder deles cerca de 29.667 reais, provando que, além dos 16 mil reais que eles tinham furtado da empresa, eles já tinham comercializado as caixas de cigarro. Portanto, o valor. Além do dinheiro, da alta quantia em dinheiro aprendida, nossas equipes também aprenderam quantidades de cheques de alto valor, folha de cheque de 200 mil, folha de cheque de 100 mil, 20 e poucos mil, né? Além de munições de calibre restrito, 9 milímetros, 15 munições de calibre restrito, um simulacro de revólver perfeito, diga-se de passagem, além de outros apetrechos, corrente grossa de ouro. Então, assim, dando, demonstrando que eles estão lavando o dinheiro dos crimes patrimoniais praticados. Doutora, os modos operantes é somente no período noturno, invasão? Sim, eles praticam, costumam praticar os furtos na madrugada, né? Achando que a polícia não vai estar presente, não vai investigar, não vai prender, mas, como diz o povo antigo, caíram do cavalo. Tem informação, doutora, também que eles tentaram ali, rodear um mercado, um supermercado na região da Flintomilha, ali no Paiaguais, mas não desistiram do crime? Eles estavam, justamente na noite de ontem, reunidos para dividir o valor desse furto praticado, né? Dessa alta quantia em dinheiro, e já planejavam praticar um outro furto a outro supermercado nessa madrugada. Eles praticaram cerca de quatro furtos a supermercado em Várzea Grande. Então, fica aí o recado, os demais integrantes podem ter certeza que vocês também vão parar atrás das grades. Doutora, são pessoas que já têm passagens policiais, criminais? Sim, o líder da quadrilha, esse Alexandre Pinheiro, vulgo Bitoca, ele já tem uma ficha corrida, ele já tem uma ficha extensa. Ele já foi condenado, inclusive, por furto e receptação, e fora isso, já respondeu a processo pela prática de roubo, tráfico de drogas. Então, são figurinhas carimbadas. Esse Josemar também já possui passagem por tráfico, associação ao tráfico e homicídio. Homicídio também? Sim, são de alta periculosidade. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente pensa, ah, pratica só furto. Não, não pratica só furto. Criminoso é criminoso. Ele pratica homicídio, ele pratica roubo, ele pratica furto, ele vive do crime. Doutora, estavam reunidos para dividir o dinheiro, organizar outro furto, mas, de repente, a polícia chegou lá e prendeu todo mundo. Sim, eles estavam reunidos na residência do líder da quadrilha para dividir o lucro oferido com a prática criminosa, bem como estavam planejando uma outra empreitada criminosa nessa madrugada, que foi frustrada pela nossa equipe. Quando a nossa equipe adentrou a residência, os três comparsas do líder empreenderam fuga, pulando o muro. Mas as nossas equipes efetuaram o cerco nas imediações, em todo o perímetro, e logou êxito em prendê-los em flagrante delito. Doutora, não adianta cometer crime em Vargas da Grande Queixa, que vai ficar impune, que a polícia sempre está monitorando esses bandidos. Não adianta, meu amigo, não perdem por esperar. Ah, vamos lá meter uma fita lá em Vargas da Grande. Pode vir, só que vocês vão ser presos. Ah, vocês vão ser presos. Então, aí, fica a escolha. É o risco que vocês vão correr. Vão meter fita da ponte para cá? Vão meter. Mas vão ser presos. Nós vamos investigar, nós vamos para cima, e vocês vão parar atrás das grades. Pois é, Trindade, essa quadrilha já estava mal acostumada, cometendo furtos em supermercados aqui da cidade. E a polícia, quando conseguiu visualizar o veículo utilizado por essa quadrilha, em todas as ocasiões, já foram certeiros no lugar certo e prendeu esses quatro. Segundo a doutora Elaine, a quadrilha pode ser maior. Mais de nove pessoas, cheques, dinheiro, revólver, munições, todos apreendidos pela equipe da Polícia Civil de Vargas da Grande. Aqui com a doutora Elaine e sua equipe, que fizeram um trabalho rápido contra esta quadrilha. Serginho, muito obrigado pelas informações. 10 horas e 54 minutos. Entrevista ao vivo da doutora Elaine Fernandes, falando sobre essa ação importante realizada na noite de ontem, madrugada de hoje, em Vargas da Grande, que resultou nas prisões destes suspeitos. A casa agora vai cair, porque quem cai não cai sozinho. Entrega o comparsa. É comparsa para o crime, é comparsa para a prisão também. Agora você está acompanhando imagens que mostram suspeitos em ação em um estabelecimento comercial em Vargas da Grande. São 10 horas e 54 minutos e você está acompanhando aqui no Comunidade, só aqui no Comunidade, a repercussão desta importante ação policial da Delegacia de Roubos e Furtos de Vargas da Grande. E aí E aí E aí E aí O que é isso?